Fala meus amores, como é que vocês estão? Nesse vídeo, eu enchi o carrinho de ações esse mês de dezembro. Falei com o Papai Noel, falei que era um presente, enchi o carrinho de ações. Vim aqui compartilhar com vocês quais ações que eu comprei. Tem ações aqui que são ações de dividendos e tem ações aqui que são ações que eu acredito a longo prazo. Tá legal, turma? Vamos falar a primeira empresa, que é ela, é a PetroRio. A Prio, antiga PetroRio, é uma companhia nacional de capital aberto, fabricante de gás e petróleo, com principal atuação na recuperação de ativos em produção e investimento. Versada em uma gestão eficaz de seus reservatórios, no progresso de campos maduros, se dedicando a fabricar, explorar, comercializar e transportar gás e petróleo. A companhia é considerada a maior petroleira privada do país. Volta pra cá. Eu venho falando pra vocês que eu estou investindo em empresas privadas no setor commodity, né? Eu vendi toda a minha posição de Petrobras quando assumiu a nova gestão. Por uma questão de não confiar, preferir vender Petrobras. Não tenho Petrobras na carteira. Carol, mas tem bons indicadores. Tem, mas eu prefiro não me posicionar, tá gente? Então, estou comprando PetroRio, esse ano todo eu comprei PetroRio, melhorou, a empresa melhorou o volume de produção, baixou o custo. Pra mim é uma empresa que vai muito bem, tá legal? Vamos falar os indicadores? Repõe na tela pra mim, por favor. Olha lá, PetroRio Prio 3. Cotação R$44,17 hoje, variação em 12 meses subiu, 20,39%. O PL da empresa em 8,60%, pra mim um excelente PL. PVP 3,04 e dividende de não entrega ainda. Volta pra cá. Por que eu estou investindo na PetroRio? Porque eu acredito que não é no longo prazo. Eu acho sim que mais pra frente ela vai pagar dividendo, eu acho que ela é uma empresa de crescimento, é uma empresa que vem fazendo bons negócios, bons resultados, tá legal? PVP, Carol, tá cara, tá 3,04. Pessoal, aqui eu faço carrinho de ações por estratégia da minha carteira. Não é recomendação, não é pra ir lá e comprar, fazer copiar minha carteira. Não, meu amor, não copie minha carteira, não copie a carteira de ninguém. Mas eu, Carol, como investidora, estou comprando, e os analistas, sim, estão recomendando também PetroRio, muitos analistas. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10 e alguns indicadores. Olha lá, a gente vê aqui a margem líquida, excelente, é o que a empresa põe no bolso de dinheiro, acima de 10%, 44,93%. A gente vê aqui o ROI da empresa, muito bom, acima de 10%, 35,33%. Opa, é o dinheiro que os acionistas colocam e eles querem retorno da empresa. A gente vê a dívida líquida sobre EBITDA, está em 1,10%, dívida equilibrada, até 3% é aceitável. A gente vê um crescimento de receita nos últimos 5 anos, olha lá, 64,24%, excelente crescimento. E o lucro também em 5 anos, 85,98%. Descendo, a gente quer ver o quê? Receita e lucro. A gente quer uma empresa o quê? Que tenha boa receita e bom lucro. Olha lá, de 2014 para os últimos 12 meses, veja o crescimento de receita e de lucro que a Priu apresenta. Então, a gente vê que é uma empresa com bom lucro, boa receita, cresceu bastante, inclusive a gente está vendo aqui no gráfico nos últimos 10 anos. Volta para cá, o que eu procuro? Empresa com boa receita, empresa com bom lucro, porque é bom para os acionistas. Está fazendo investimentos, está se preocupando em fazer boos projetos. Agora, carol, vou chutar, porque tem gente que chuta na bolsa. Vou na empresa endividada, aquela empresa que está com os fundamentos horríveis. Não faz isso, criatura, veja aí bons fundamentos da empresa. Sério, estou te falando isso para o seu bem, ok? Você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar para escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vamos até mostrar o que tem ali dentro. Olha só, você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui para vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo o que você precisa. Olha lá, o que é ainda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade eu vivo de dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá, vou continuar mostrando um pouquinho para vocês. Renda fixa, vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior, vão ganhar bônus, planilha de controle de ações, ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta para cá, mais de 120 aulas gratuitas, vocês vão ter bônus. planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, melhor do mercado, tá certo? E de organização financeira, precisa saber quanto ganha, quanto gasta. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade eu vivo de dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço, ó, super amigável para você estudar. Tá aqui, confere lá e vem na nossa comunidade eu vivo de dividendos. Segunda empresa que eu tô comprando é o Banco do Brasil. Carol, muita gente não tá mais comprando, valorizou muito. Eu tô comprando por estratégia de carteira e por dividendo. O Banco do Brasil já anunciou que vai aumentar dividendo também. Tá certo? Olha lá, o Banco do Brasil S.A. é uma instituição financeira brasileira formada como Sociedade Econômica Mista. Sua principal atuação é a oferta de produtos e serviços financeiros, tais como conta corrente, transferências, empréstimos, seguros e depósitos. Volta pra mim. Tudo que um banco quer é fazer empréstimo. E o agro, não é que é bom o agro no Brasil, é excelente. E quem está lá no Banco do Brasil e confia? O agro. Então, é um banco desde 1808, antigão. E pra mim, apresenta bons fundamentos. Agora, tem um detalhe, é estatal, tem dedo do Estado. Carol, eu não confio em empresas de Estado, que tem dedinho da estatal. Então, na minha opinião, fica de fora. Fica de fora do Banco do Brasil. Eu confio, por quê? O Banco do Brasil foi esperto, mudou o governo, eles colocaram a gente da gestão que eles confiam, já deram uma mudada ali na cadeira. Então, pra mim, tá apresentando bons resultados, mas é um resultado absurdo. Olha lá, a gente vê aqui alguns indicadores. Cotação, 54,34. A variação nos últimos 12 meses, 67,11%. O PL, 4,68, excelente PL. Você demoraria aproximadamente 4 anos aí pra ter o seu dinheiro de volta no bolso investido no Banco do Brasil. PVP abaixo de 1, ainda indicando que tá barato, perante o valor patrimonial, 0,94. E o dividendo de 8,35% entregue nos últimos 12 meses. Vamos ver alguns indicadores fundamentalistas aqui. A gente vê aqui o ROI da empresa, que é o retorno que os acionistas investem, que era em retorno. Então, a gente vê aqui acima de 10, 20,10%. A gente vê aqui liquidez corrente, que é o dinheiro que a empresa tem pra honrar com divisas de curto prazo, de 12 meses, que é muito importante. Acima de 1, 2,83. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 17,41%. Lucro também, 17,15%. A gente vê aqui o dividendo. Vamos lá ver? Olha lá o atual, 8,85%. E o médio em 5 anos, 6,83%. A gente vê, infelizmente, né, pessoal? Volta pra cá. Teve uma queda ali na era Dilma. A gente sabe que teve um fim. Foi um governo tanto quanto delicado. Não sei o que eu tô falando. Isso tá na internet. Isso a gente sabe. E agora já vem aumentando. Os dividendos já vêm se recuperando. Desde 2000 aqui, a gente vê 2021. Já subiu, já veio melhorando ali. Depois de uma gestão melhor. A gente vê receitas e lucros. Olha lá a receita, principalmente agora, a partir de 2021, crescendo. O lucro também aqui se mantém. Nesses últimos 10 anos aí do Banco do Brasil. Volta pra mim. Renan, antes de eu continuar o vídeo, eu quero saber o seguinte. Você aí, criatura, você também. Quero a sua resposta. Você investe no Banco do Brasil? Eu sou investido. Investe? Eu tenho que vencer. Tem que descartar uma edilatividade. Acha válido. Eu tô investindo por dividendos. Você aí, meu amor, já comenta aqui. Você investe no Banco do Brasil? O que você acha? Vale a pena? Não vale? Tá de olho? Tá comprando? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo? Próxima empresa que eu tô investindo. Ela é cíclica. Depende de ciclos. Mas eu vou falar o porquê que eu tô comprando. Que é ela, a Gerdau. A Gerdau SA é uma companhia nacional fabricante de aço. Sua principal atuação é a produção e comercialização de aços longos e espês reais. A empresa não é uma fabricante comerciante qualquer de aço e outros metais, mas sim uma das maiores companhias nacionais, além de se caracterizar também como a principal fornecedora de aços longos das Américas e de aços especializados no mundo. Volta pra cá, a Gerdau tem mais de 100 anos. Gerdau é uma baita empresa, na minha opinião. Agora, ela é cíclica. Por quê, Carol? Depende muito do momento que a gente tá. Quando as commodities estão bem, ela vai bem. O ramo de siderurgia vai bem. E por que eu acho que a Gerdau vai ir bem? A China já tá falando, mesmo com alguns critérios ali, que a gente sabe que a China dá uma... Mas a gente sabe que a China depende das commodities do Brasil. Já tá falando em uma volta aí de aumento de produção industrial, aumento de construção e vai depender de quem? De nós. De nós. E a Gerdau, pra mim, tá barata. Então, eu tô comprando. Aliás, tá muito barata na minha visão. Não é recomendação de compra, ok, pessoal? Olha lá, a cotação hoje, R$22,08. Caiu nos últimos 12 meses, aproximadamente 22%. O PL, excelente, 4,77. Olha o PVP, abaixíssimo de um 0,77. Um bom desconto. E o dividido de pago, 7,27%. Vamos dar uma olhada nos indicadores aqui da Gerdau. Margem líquida acima de 10%, eu gosto, 11,27%. ROE da empresa, acima de 10%, 16,07%. Dívida líquida sobre EBITDA, pra mim, totalmente equilibrada. A empresa até 3, a gente aceita ali 0,37. Liquidez corrente acima de 1%, tem caixa ali, 2,93. E o crescimento ali de receita nos últimos 5 anos, 9,35%. E o lucro, 28,56%. A gente desce aqui, vamos ver os dividendos históricos. O atual, 7,27%. E o médio em 5 anos, 5,60%. Veja ali, 2021, 2022, pagou dividendos gordos. Caiu o atual, mas continua pagando bem. Vamos dar uma olhada nas receitas aqui, no lucro. Receita líquida positiva, a gente vê a barra verde aqui, nos últimos 5 anos, e o lucro também positivo. Volta pra cá. Ou seja, pra mim, a Gerdau, pra mim, caiu, Carol, 22%. A Gerdau é uma baita empresa, na minha opinião. E eu tô comprando, tá? Tem analista recomendando compra de Gerdau? Tem. Então, Carol, você tá comprando por causa disso? Não. Tô comprando porque eu avalio, a empresa tem bons fundamentos. E pra mim, tende a subir em 12,24, com essa retomada da China. Tá legal, pessoal? Agora, a próxima empresa é uma empresa que está sendo muito comentada. Ela é uma empresa que tá aí no setor, mexe no agro. É uma empresa que, na minha visão, tende a crescer mais, que é a Kepler Web. Tá legal, pessoal? A Kepler Web é uma empresa, no formato de sociedade anônima, que atua no setor de soluções para armazenagem pós-colheita. A controlada Kepler Web Industrial SA tem matriz em Parambi, Rio Grande do Sul, e filial em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Além disso, é ela quem desenvolve as atividades operacionais e industriais de armazenagem e conservação de grãos, instalações industriais, terminais portuários e etc. Volta pra cá. Ou seja, tá ali no meio, Mato Grosso do Sul, que o agro é forte, e tá ali no meio do quê? De conservação de grãos. A gente sabe que o agro... O agro é o quê, Renan? Não tem o que falar. Tá certo, gente? Então, tá na solução aí de armazenagem, de pós-colheita. Então, na minha opinião, tende a ser uma boa empresa. Tá legal? Vamos dar uma olhada nos indicadores aqui. A cotação R$10,59. Com R$10,00, aproximadamente, você já é sócio da Kepler Web. Valorizou nos últimos 12 meses 5,53%. PL 7,20%, pra mim, um ótimo PL. PVP 2,79%. E o dividendo de entrega 8%. Alguns indicadores, vamos dar uma olhada aqui. A margem líquida acima de 10, 17,47%. A gente vê aqui o ROI alto, 38,76%. A gente vê a dívida líquida sobre EBITDA negativa, 0,30%. O que quer dizer que a empresa não tem dívida? Tá redundaça. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 21,28%. E a gente vê o crescimento de lucro nos últimos 5 anos, 99,89%. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos. Dividendo de atual, 8%. E o médio em 5 anos, 3,36%. A gente vê aqui receitas e lucros. A receita líquida subindo. Olha em 2022 aqui como sobe. E o lucro também subindo aí nos últimos 5 anos. Volta pra cá. Então, essas foram as minhas compras. O carrinho que eu coloquei de ações. Pessoal, tem outras empresas que são oportunidades? Tem. Eu quero saber de você. Qual é a empresa que você está comprando? Alguma empresa você. Eu te conheço, criatura. Tá achando boa? Tá achando barata? Vai investir ou investiu aí no mês de dezembro. Qual é essa empresa? Comenta aqui embaixo. Por exemplo, tem uma empresa aí, vamos ver se o Renan sabe. Que é de transmissão de energia elétrica e está barata ainda. Qual é essa empresa? Esse aí, meu menino, Renan. Transmissão paulista. Eu não comprei agora, mas eu fiquei de olho. Comprei lá atrás e ainda está descontado. Pra quem gosta, setor bom. Ainda está barato. Então, comenta aqui embaixo comigo. Tá certo, meus amores? Eu sempre trago aqui minha carteira. Não é recomendação de compra. Lembra. Quem investe futuro agradece. Já prepara sua aposentadoria. Vai ganhando dividendos. Tá certo? Mostrei aqui que dá pra você entrar com 10 reais. Com pouca grana na bolsa de valores. Então, é pra todo mundo. É pra mim. É pra você também. Tá certo? Pessoal, ótimas festas. Um ótimo Natal pra você. Um Réveillon espetacular. Um grande beijo de luz. A gente continua junto ano que vem. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E aí, tchau. Vamos lá.